É a foto primeiro? Não, é o vídeo. E aí, tudo bom? Beleza? Primeiro nome de vocês. Você é? Diego. Você? Larissa. Felipe. King. Tem nome o grupo? A gente vai fazer três grupos diferentes. A gente vai dançar 2NE1, que é um grupo coreano. Vamos fazer um cover da Britney. E vamos dançar um solo da Jessie J. Legal. Vai ter K-Pop também, então, né? É. Bacana. Vocês vão em eventos de anime se apresentar também? Ou não? É a primeira vez que a gente vai dançar juntos. Sim. Bacana. Bem legal. Bom, então são três músicas, né? Diferentes. Três grupos diferentes. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho das escolhas que vocês fizeram e dos grupos que vocês estão fazendo o cover, né? Vamos começar pelo grupo coreano, assim. Ah, é o que eu tô fazendo é porque eles me introduziram nesse mundo. É. Aí, a gente gostou das músicas. Gostamos delas e aí a gente resolveu fazer o grupo. Qual é o grupo coreano? Vocês vão fazer cover mesmo? 2NE1. Fala um pouquinho delas, assim, como é que são? É um grupo coreano que geralmente bate de frente com aquele grupo de girl generation e tal. É um grupo aí que, mesmo elas sendo da Coreia, elas estão assistindo aí o sucesso já nos países da Europa, da América e tal. E tá crescendo bastante o grupo. Então, ao contrário de muitos outros cover, de muitos outros grupos que partiram através de animes, né? Que geralmente começaram a ser conhecidas pra gente. Elas conseguiram se lançar com músicas próprias mesmo atingindo o público em geral. Então, no estouro, tá sendo muito grande. Bacana. E tem mais? Quer ver? Jessie J. Jessie J, legal. Jessie J, porque eu amo ela. Qual é a música dela? Tem várias músicas. Não, mas qual é a música que eles vão fazer cover? Então, a gente vai fazer o medley. Ah, de várias. Wild. It's my party. Vai ficar bem legal. Bacana. E a outra é? A outra é Britney. Britney. Conhecidíssima, né? Bacana. Bem legal. Tem muito o que falar, né? Esqueça o comentário, né? É. Me fala de figurino. Tem alguma produção específica pra cada grupo? Como é que vai ser? Cada grupo tem um figurino diferente. Exato. Mas é uma surpresa, principalmente de Britney. É. Legal. Mas me fala um pouquinho da montagem, assim, como é que vocês montaram o figurino? Quem ajudou? Se quiser divulgar a costureira? Ah, sim. No caso, nós sempre fizemos um trabalho mesmo em relação ao figurino, até porque a gente costuma pegar os figurinos que têm a nossa personalidade pra poder fazer um encaixe perfeito pra que a gente se sinta à vontade vestindo o que a gente vai usar na hora da apresentação. Bacana. E, geralmente, nós entramos em um consenso pra poder fazer uma coisa que fique relacionada a um figurino com outro participante do mesmo grupo. não perdendo aquele nosso eu. Bacana. Tentando fazer o mais próximo possível. A gente busca muito embrexóis, tudo que seja o mais parecido. Tudo é adaptado. Tudo pode ser adaptado. Legal. Tem uma costureira e também tem o trabalho final da costureira. Bacana. É ela que dá um fechamento de tudo, de todos os figurinos. Legal. Esquema de ensaios de vocês, como é que vocês estão ensaiando? Vocês saiam separados? Alguém? Não. Vou te falar, a gente está ensaiando há uma semana. Uma semana. Tudo. Uma semana pra montar isso tudo e conseguimos, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai ficar bem legal. O pessoal vai gostar. Não teve um ensaio com o grupo todo. É. Bacana. Mas a gente está... Legal, legal. A gente tenta fazer o máximo pra poder juntar o grupo. Pra poder ter aquela marcação. Porque a sincronia tem que ser sempre perfeita. E quanto mais próximo o grupo tiver, melhor. Mas tem vezes que sempre tem. Uma pessoa que trabalha. Uma vai no curso, uma vai no outro, não pode. Mas a gente faz com que consiga montar aquela feijoada, né? Que a gente deu tudo junto. Legal. Cara, vamos deixar os contatos de vocês. Contatos de internet, Facebook, pode divulgar. É. Diego Cervantarão. Eu estou no Facebook. Você? O meu é Larissa Dias. O meu é Felipe Usagi. O meu Kim Hauser no Instagram. Bacana. Valeu, galera. E também tem o Wagner Cruz. Ele que está na produção de tudo. Opa, está ali. O cenário. O cenário, é. Legal, praticamente. Ele é responsável pelo figurino também. O cenário, coreografia. Ele é o nosso produtor. Principalmente de Britney, né? É o grande mentor do grupo. Legal, é importante divulgar. É isso. Valeu, brigadão. Obrigada. Deixa eu fazer uma foto de vocês. Agora junta aí, legal.